Olá, meus amores! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Minha Mãe na Mistura. E hoje a gente vai fazer uma pochete chique com duas partes, né? Aqui vai ter uma parte maior para colocar carteira, para colocar documento. O que você achar legal, olha, essa parte tem uma napa por dentro, prateada. Você pode colocar um tecido com a manta R2 para substituir. E aqui na frente nós temos a parte menor para colocar moeda, colocar um celular. Estão vendo? Fizemos duas partes. Ela é de amarrar, então eu fiz uma faixa grossa, como um cinto, para amarrar. Estão vendo? Então ela ficou assim. Olha que legal. Olha atrás. Olha o que ficou. E você vai poder botar na cintura, pode botar por dentro, pode passar na cintura duas vezes, porque a faixa comporta fazer isso, ou fazer um laçarote. É livre para você fazer. A gente pode até decorar se quiser, tá bom? Então essa é a aula de hoje. Estamos sempre em parceria com Benjamin Máquinas, Preta Arte Atelier, Miss Criativa, Santas Declarações e Fê Silveira. Além da Igaratinga, que hoje não está no nosso vídeo, nos nossos tecidos, mas ela sempre está conosco nas parcerias. Então não esqueçam de avaliar o vídeo, já se inscreve nesse canal, porque a gente gosta de te ver por aqui e dá um joinha, tá bom? Então vamos lá. Bora lá. A peça, eu vou precisar de tecido. Eu vou precisar do corino, que é uma espécie de uma napa, né? Esse aqui, ele tem um acolchoado atrás, não precisar de zíper, cursou. E vamos costurar. Então aqui, eu tenho duas faixas que são para amarrar. Elas são bem largas, tá? Para a gente ter uma sustentação bem legal. Eu vou costurar ela ao meio, ok? Eu vou fazer isso nas duas. Começo com elas. Ó, eu vou costurar ela aqui ao meio. Somente o trecoline. Costurando ao meio já é suficiente para que a gente tenha sustentação, para amarrar. Então, eu vou costurar só aqui na lateral, primeiro, tá? Vamos lá. E aí 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 Eu tô costurando aqui, ó E vou fazer mais uma costurinha aqui Só para a gente ter uma segurança, tá? E aí E aí E aí E aí Olha como é que ficou Todos eles, ó Costura fica certinha, ó Aqui embaixo a gente só corta, que depois a gente vai fazer o acabamento Ó Ó, como é que ficou aqui Viram? Fazer a parte da pochete A primeira coisa que a gente vai fazer Nós vamos colocar essa parte aqui de lado E vamos fazer a parte da frente Então, eu preciso De um zíper Tecido de tricolinho dobrado De acordo com o molde que tá aqui de baixo na descrição Tá? Para fazer a frente, eu preciso desses dois tecidos aqui de tricolinho Eu começo Fazendo aqui Ó Vou colocar aqui, ó O tecido nessa parte aqui do zíper Tá? E Vou virar ele E vou colocar a outra parte Que seria interna Aqui No mesmo lugar Tá? Aí eu vou segurar Vou colocar um Um alfinete Confere Tá fora do lugar, ó Obrigada, Fê Não, não Então, olha Eu fiz assim Eu coloquei O tecido de fora Eu coloquei o zíper de cabeça pra baixo Com o dentinho pra baixo E coloquei o forro Tá? E aí eu vou costurar Vocês podem costurar com Com O calcador de zíper Tá? Bora lá Vou botar E aí E aí Eu vou glue Costurei aqui, aí eu vou virar para rebater essa parte da costura, né? Eu vou só colocar o alfinete para fazer primeiro, eu vou rebater logo para facilitar. Ele aqui, você pode estar usando um calcador de zíper, eu estou usando o meu calcador normal de costura reta, tá? Aqui ó, estão vendo? Já fiz a costura aqui, aí agora eu venho com essa tira, vou colocar aqui em cima do zíper. Então, eu coloco a tira, tem que estar alinhado aqui, tá? Aqui eu coloco a tira e eu viro para colocar a outra tira atrás. Tudo na mesma linha, tá? Então, eu vou pegar novamente os meus alfinetes e vou alfinetar aqui. E vou costurar bem aqui, tá bom? Vamos lá. Viram como é que ficou? Eu venho com a parte de cima e a de baixo, ó, junta. O zíper vai ficar aqui dentro, tá vendo? Eu vou virar essa parte e vou rebater a costura bem aqui, tá? Vamos lá. Então, olha, ficou assim, tá? Eu tenho que colocar mais um zíper aqui, tá? Que é este zíper aqui, ó. Tá vendo? Só que agora eu vou pegar e segurar essa parte aqui. Então, eu vou colocar ele aqui. Tá vendo? Eu vou segurar essa parte todinha. Eu não vou colocar ele aqui no meio. Então, eu vou botar ele aqui, tá? E vou pegar essa parte aqui, que é a parte de dentro da napa, e vou colocar aqui em cima. Ó. Eu coloquei ele aqui, tá vendo? Ó. Coloquei ele aqui. Agora, eu venho com a napa e coloco ele por cima. E aí, eu vou arrumar, tá? Eu não vou prender, eu não vou furar. Eu vou colocar a crise, tá? Porque eu não furo a napa. Esses plásticos, como PVC, não é legal furar. Porque ele pode rasgar. E não fica legal, tá? Então, eu fiz a cola. Eu peguei a parte rosa com a parte de fora. Coloquei pra baixo o dentinho do meu zíper. E vim em cima e coloquei a parte da minha napa. Então, eu venho aqui. Eu tô costurando com ponto 2,5, tá? Vamos lá. Sem prestar atenção nesse passo a passo. Porque se errar, já era. Pra perder material. Então, olha, eu fiz aqui. Costurei. Costurei junto com essa parte. Tão vendo? Tá? E aqui, eu tenho este tecido aqui. Tão vendo? Pra essa parte aqui, não bater direto nessa daqui, tá? Eu tenho esta parte aqui. Deu pra entender? Poderia ter colocado tudo junto. Mas, vou preferir assim. Tá? Esta parte aqui, ó. Ela vai entrar aqui agora. Eu vou costurar ela aqui. Tá bom? Eu costurei lá. Agora, eu vou costurar aqui. Só vejam pra que vocês possam entender. Isso aqui vai vir pra cá, né? Essa partezinha aqui, ela vai ficar bem grossa. Vai. Mas, ela vai vir pra cá. Tá? Deu pra entender? Eu virei. O zíper veio pra cima. Essa parte aqui, vai encontrar com o rosa. Tá? Ó, essa parte com o rosa. E essa parte aqui, vai ser a parte de dentro. Então, eu fiz o quê? Eu vou puxar ele bem pra baixo. Tá? Eu venho aqui, puxo esse zíper aqui. Ó, tá vendo? Eu vou puxar bem o zíper pra poder rebater aqui em cima, ok? Ó, arruma todo ele. Você pode, aqui nessa parte, você pode até prender sem. Ó, aqui. E aqui. Você pode prender sem prender a parte de baixo. Mas, aqui você vai ter que segurar. E vamos lá. Ó. 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 Agora, você vai... Deixa eu arrumar aqui. Você vai rebater essa parte daqui, tá? Tenha um cuidado. Bate bem. Você encosta o calcador bem aqui no zíper. Pra você ficar na linha reta. Vamos lá. Essa é a parte mais grossa. Ó. Então, aqui eu tenho. O que sobrar depois, não tem problema. A gente refila ele, tá? Não se preocupe. Ó. Aqui vai sobrar um pouco, a gente vai refilar no final. Então, ele ficou assim. Ele ficou a parte do bolso da frente e essa parte aqui já unida à parte de trás. Tá? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, eu tenho uma tirinha do tecido de fora com uma tirinha do tecido de dentro. Como que eu faço? Eu vou colocar ela aqui, alinhando sempre nas laterais. Vou virar. Vou virar. Ok? E vou colocar essa parte aqui. Vou pegar e vou prender ela. Ó. Prendo aqui. E prendo aqui. A parte do tecido, ó. Ele vai virar depois pra cima. Então, eu botei de cabeça pra baixo pra depois a gente rebater virando pra cima. E aí, a gente vai seguir em frente. Eu vou passar uma costura bem aqui, tá? Tenham cuidado. Eu passei a costura bem aqui, tá vendo? Agora, eu vou subir ela e vou passar a costura, vou segurar essa parte aqui que ela fica, ela vai ficando bem dura. Vou passar uma costura bem aqui pra rebater. O que que você faz? Você encosta o calcador aqui do lado do zíper e costura. Olha como é que ficou. Gente, vai repilar toda essa parte. Eu vou colocar o zíper, tá? Coloco o zíper aqui. Então, ó. Nós temos já a configuração feita. Estão vendo? O zíper de cima vai abrir aqui pra dentro e o zíper de baixo só nessa parte do bolso. Se você quer botar um celular, qualquer coisa, você pode colocar usando essa parte aqui, né? Então, ela ficou configurada da seguinte forma. Aqui em cima eu costurei pra dentro e aqui pra baixo. que agora eu preciso finalizar e fechar. Então, eu já começo primeiro colocando aqui, ó. Nessa parte daqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a minha alça, tá? Então, eu vou pegar ela, eu vou dobrar ela aqui dentro com cuidado, tá? Tenha um cuidado de não colocar muito em cima pra que ela não seja costurada aqui em cima junto com essa parte, tá? Deixem um espaço pra costura, pra não correr o risco de costurar aqui em cima. Então, agora eu vou colocar a alça do lado de cá. Eu já vou fazer o seguinte, na mesma altura, tá? Eu já vou fazer o seguinte. Pra não escorregar, eu vou pregar ela aqui do lado, tá? Botem um pouquinho pra dentro pra não correr o risco de soltar ela depois. Deixem umauzu colocar ali. Então, eu vou colocar o risco dagia bamboo pretende divine e afirmação pra dentro de cá. E agora eu vou colocar as a Focus? Entenderam bem dessa passo daqui. Mas isso aqui é preciso fazer na conta. Aí eu vou shoes. Depois das sete. Um praтерogenia National Praça. Vou costurar do lado de cá também, tá? Pra não correr o risco de ficar ele errado. Então, olha, tá tudo aqui na parte de dentro, tá? Eu vou dar uma leve... Eu acho que eu vou ver se eu consigo dobrar aqui dentro, pra não correr o risco de prender, né? Aqui. Aqui, ó. Vou botar bem pra baixo, tá? Pra não correr o risco. Agora eu venho com esta parte aqui. Viram? Vou prender. Ah, não esqueçam de uma coisa muito importante. Abram o zíper dessa parte de cima, tá? Deixem ele... Ó. Deixem ele aberto. Por quê? Nós vamos precisar virar, tá? Aí aqui, ó. Eu tô com a parte toda montada. Eu venho com esta parte aqui, ó. E coloco aqui. Eu vou deixar um espaço pra eu virar. Ok? Esse espaço aqui de cima, eu vou deixar pra virar. Depois eu só vou fazer um acabamento. Tá? Vou deixar só um espaço aqui pra eu virar. Vamos costurar. Com cuidado pra não pegar em nenhuma parte. Vamos lá. Eu vou colocar no ponto 1,8. Tá? Ele vai ficar bem apertado. Cuidado com o zíper. Ó. E aí, ó. Vamos lá. Aqui deu uma saída, tá vendo? Vou deixar esse pedaço aqui pra eu virar. Veja. Eu vou vir com a minha tesoura de picotar, ó. Vou cortar toda essa volta, ó. Só não vou cortar isso aqui, ó. Pra fora, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, como é que ficou. Tá? A gente vai passar ele pra cá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cortem essa parte aqui, ó. Da lateral. Tá? Vamos desvirar. Já tirei aqui, ó, a parte da alça. Virem com cuidado. Ele já virou tudo sozinho. Não deu tempo nem de eu respirar fundo. Aqui ficou aberto. Vamos conferir ela fora. Depois eu volto aqui pra fazer o acabamento. Ó. Essas caixinhas aqui, ó, por dentro. Ó. Você empurra bem ele. A gente costura com 1,8. E aqui em cima, a gente tem que fazer o acabamento dele, né? Então, tá assim, né? Ó. Tá vendo? A gente vai pôr pra dentro. Todo pra dentro. Ó. Vamos fazer uma costura aqui em cima. Aqui pra dentro. E eu vou passar uma costura nele todinho em volta. Pra assentar a costura. Tá? E poder segurar essa parte da alça. Vamos lá. 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 É isso. Não esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever e de voltar aqui a próxima vez. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.